É muito difícil trabalhar nesse sistema onde a gente não sabe ao certo como que vai ser o próximo dia, a próxima semana. A gente não sabe se o comportamento da doença nos trópicos, no nosso meio, vai se comportar igual se comporta nos outros países. Nos cobram perguntas, cenários, perspectivas, respostas para perguntas que nós nos fazemos diariamente. Não temos nenhum receio da crítica. A crítica construtiva, ela enobrece e nos faz rever e dar passos à frente. Gostamos da crítica construtiva. O que nós temos muita dificuldade é quando, em determinadas situações, por determinadas impressões, as críticas não vêm no sentido de construir, mas que vêm para trazer dificuldade no ambiente de trabalho. E isso eu não preciso traduzir. Vocês todos sabem que tem sido uma constante o Ministério da Saúde adotar uma determinada linha, adotar uma determinada situação e termos muitas vezes que voltar, fazer determinados contrapontos para podermos reorganizar a equipe que fica numa sensação de angústia. Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no Ministério. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada. Se eu iria permanecer, se eu iria sair, agradeço. Muitos vieram em solidariedade. Se você sair, vamos sair juntos. Aquela história toda. Gente aqui dentro limpando gaveta, pegando as coisas. Até as minhas gavetas. Vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. É o Covid-19. Nós temos uma sociedade para tentar lutar, para tentar proteger. Médico não abandona paciente. Eu não vou abandonar. Agora, as condições de trabalho para os médicos precisam ser para todos. Eu vou tentar trazer as melhores condições para vocês na ponta. E a única coisa que a gente está pedindo é que nós tenhamos o melhor ambiente para trabalhar aqui dentro do Ministério da Saúde. Entendo que a reunião foi muito produtiva. Foi uma reunião muito boa. Acho que o governo se reposiciona no sentido de ter mais união, de ter mais foco, de todos unidos em direção a esse problema. Espero que a equipe do Ministério da Saúde, que já descansou muito hoje, achei que ficaram muito pouco sem trabalhar. Então, agora nós vamos terminar essa coletiva. Nós vamos voltar lá para o quinto andar. Vamos retomar os serviços que temos que retomar. Temos que saber se essa China vai normalizar o abastecimento. Temos que saber se os parâmetros internacionais de mercado vão nos dar alguma segurança. O momento é de cautela, proteção aos nossos idosos, às nossas famílias. O momento é de distanciamento social. Isso que vocês passaram nessas duas semanas, isso não é quarentena, isso não é lockdown. Quarentena e lockdown é muito mais duro que isso. Nós estamos numa fase de fazer distanciamento social. O Vanderson colocou isso tudo pormenorizado. A pessoa pode, sim, fazer uma caminhada, pode sair um pouco ao ar livre, não precisa ficar trancada, mas não pode aglomerar. O Gabardo é ultramaratonista, eu autorizei ele a dar umas corridinhas, mas não pode querer fazer uma corrida com um grupo de atletas todos juntos. E eu acho que isso a gente tem procurado levar essa mensagem. Agradeço ao Jorge Matheus, agradeço ao Xande do Avião por terem veiculado nas suas lives no final de semana a mensagem de que o show não pode parar, mas a aglomeração, essa tem que parar. E a gente vai seguindo, a gente está conseguindo ter um número de casos relativamente, por vias tortas, mas relativamente controlado. Não vamos deixar que a cidade A, B ou C seja a cidade que vá fazer o spinning de casos e que vá exponencialmente para cima. No mais, vocês do Ministério da Saúde que saíram dos seus setores e ficaram aqui me esperando para fazer choro, fazer canto de dividida, para bater panela. Vocês vão todos trabalhar, que é o que vocês deveriam estar fazendo enquanto eu estava lá. Não é para parar enquanto eu não falar que é para parar. Aqui nós entramos juntos, nós estamos juntos, e quando eu deixar o Ministério, nós vamos colaborar muito para qualquer equipe que aqui venha, mas nós vamos sair juntos do Ministério da Saúde, essa equipe toda que está aqui. Então, estamos aí à disposição da sociedade brasileira para trabalhar. O Ivomec é um antieumíntico que a gente dá para gado, para ficar com o pelo bem liso e tal. Então, nós não sabemos matar carrapato, nós não sabemos, mas tem lá o indício. Então, isso agora vai para um estudo. Se for bom, nos trataremos com o Ivomec. Mas primeiro precisa saber se é bom. Primeiro precisa saber indícios. Há indícios? A tese é boa? É boa. Mas primeiro convença os pares técnicos. E aí vamos fazer pela ciência. Ciência. Não vamos perder o foco. Ciência. Disciplina. Planejamento. Foco. Ciência. Disciplina. Planejamento. Foco. Não perca. Esses barulhos que vêm ao lado. Fulano falou isso. Beltrano falou aquilo. Esquece. Eles estão aqui do lado. É apesar dos pesares. Foco aqui. Então, foi isso que eu disse para eles. Vão discutir lá e se trouxerem e tiver um consenso. A gente não tem problema nenhum. A gente adota como postura do Ministério da Saúde. É preciso que haja notificação da síndrome respiratória aguda. Quer dizer, internou gente com pneumonia. Não importa a pneumonia que for. Ele tem que informar. E ali, em cima daquilo dali, a gente vai fazendo uma série de cálculos que vão mudar. Vão variar. De um dia para o outro. Às vezes começa a subir. A coisa mais sensível que a gente tem é exatamente o número de pessoas que estão entrando dentro do hospital. Essas ferramentas são as ferramentas que nos vão dar as condições de falar. Essa cidade precisa reter um pouco mais as pessoas. Recomendamos que ela diminua máximo, porque ela está subindo e isso pode chegar a um ponto de transbordo. Essa cidade está tranquila. Ela pode andar um pouco mais. Ela tem mais permissividade. Nós vamos ter que passar por isso de alguma maneira. Nós não temos fórmula pronta. Nós vamos acertar. Nós vamos errar. Nós vamos aprender. Nós podemos dizer que nós estamos todos aqui comprometidos com o máximo de trabalho, lavoro, lavoro, lavoro. Nós vamos tocar isso daqui com o máximo de denodo, com o máximo de esforço. A equipe está bem. Eu acho que hoje foi um dia emocionalmente muito duro para todos. Eles me viram hoje um pouco mais apreensivo do que os outros dias, porque eu falei, puxa vida, era uma coisa tão importante para fazermos. Mas eu sei a equipe que eu tenho, eu sei como é que a gente vai poder trabalhar e vamos tocar em frente. Como um velho boiadeiro, tocando a boiada, em estrada eu sou. Um abraço para o meu amigo Almir Sater. Então, eu daqui vou fazer o máximo que eu puder fazer. Tenho certeza que vocês daí também vão fazer o máximo. Faço aqui mais uma última chamada. Faculdades de medicina que abriram suas portas, que cobram mensalidades tão caras. O sexto ano e o quinto ano de medicina tem que estar dentro do hospital. O sexto ano é no internato. Quem parou a aula e mandou aluno para casa está errado. Agora, vamos ter um pouco mais de maturidade. Nós não estamos falando de... Nós estamos falando de gente que tem como missão, como trabalho. A gente gosta de salvar a vida. Então, nós vamos fazer tudo para a gente ter todos os equipamentos e nós vamos lá para trabalhar. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a imprensa pela cobertura que faz aqui dessa agenda do Ministério da Saúde, que é uma agenda global. Agradeço a todos que se preocuparam. Sabemos do momento que está passando o país, sabemos da importância de permanecer, de ajudar. Sei de tudo isso. A gente tem que... Está todo mundo fazendo a sua dose de sacrifício, está todo mundo dando o seu quinhão a mais de colaboração. Nós também daremos o nosso, daremos o nosso sacrifício, daremos o nosso quinhão a mais de colaboração, até quando formos importantes, nominados, fizermos alguma diferença, ou até quando o presidente entender que outra equipe, para outro lado, que não queira esse tipo de trabalho, que fale, olha, o caminho não é por aqui, é por ali, que encontre as pessoas certas, substitua. A gente está aqui para ajudar, mesmo que venha outra equipe, nós vamos ajudar, porque a gente tem compromisso com a vida das pessoas. E agora chega desse assunto e vamos trabalhar. Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura